Abre as duas massas, colho de tomate, um pouquinho de queijo, coloca toda a sua calabresa. Você não é ideia, bói. Que perigo que vocês amam mais que o Neymar. Coloca bacon, vocês tá ligado que é seara, né? Pra que não colocamos nada de queijo, vamos pôr mais um pouquinho. Passa meu ovo na sua borda. Meu ovo? Fecha o calzone, agora passa a carretilha, olha a faca. Eu fui o calzone, agora joga a parmesão. 300 graus, 7 minutos. E aí galera, gostaram do nosso calzone? Fala aí. Não aprendi nunca.